Hoje a gente pode entender que um agravante dessa história é que nós temos uma união entre a ideologia da esquerda e o islamismo. E essa união começou a ser formada durante a Guerra Fria. E ela ganhou o corpo e depois parece que ela meio que sucumbiu, porque, sei lá, a ideologia de esquerda, o comunismo, se enfraqueceu por um período. Então parecia que esses dois não tinham mais conexão. O ataque do Hamas a Israel reativou essa antiga aliança que estava sendo formada. No ano passado, né? Isso. Ele reativou e mostrou como que as esquerdas, ou como que aqueles que seguem a ideologia da esquerda no Ocidente, ou seja, numa outra civilização, estavam mais preocupados em estar junto com o islam. E aí, na verdade, essa união visa destruir um inimigo comum, que é o resto do Ocidente. Só que a esquerda, que está dentro do mundo ocidental, ela não percebeu que, uma vez que não exista mais o inimigo comum, provavelmente ela vai ser massacrada e destruída pelo islam. Mas é assim, historicamente, quando a gente olha, desde o apoio da União Soviética aos países árabes, do armamento deles, essa construção toda está sendo feita há algumas décadas.